Boa noite, quinta-feira, Brasília, 19 horas. Mais uma live. Vai ser bastante curta hoje, estou sem ninguém do meu lado aqui. E dar algumas informações. A semana é bastante complicada, muitas coisas aconteceram. Mas vamos lá. O auxílio emergencial começa na próxima, no início da semana que vem, dia 4 ou 5, começa o pagamento de mais quatro parcelas do auxílio emergencial. Que já é o maior programa social do mundo, para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do fique em casa, feche tudo. Então o governo federal manteve viva a economia o ano passado. E mais ainda, entre outras medidas, fez com que o país, como assim, como o mundo todo estava previsto, ter um PIB negativo, na exceção da China, os demais países todos tiveram um PIB negativo. E o Brasil foi o quarto que menos decresceu. Então, obviamente, fruto de vários programas do governo, voltado para o emprego. Nos preocupamos, sim, com a vida. As medidas contra a vacina começaram a ser tomadas lá atrás. Muita gente nega isso aí, é negacionista, vamos assim dizer, né? Mas a verdade é que, hoje em dia, graças ao trabalho do ministro Pazuello, hoje em dia, temos condições de dizer que, até o final do ano, teremos por volta de 500 milhões de doses de vacina no Brasil. Onde, se não me engano, onde passamos a marca de 500 mil doses aplicadas. Falta, em parte, né, a ponta da linha, a Prefeitura, o Estado, informar para a saúde a relação daqueles que receberam vacina. Isso está sendo ultimado para que esse número seja atualizado com mais velocidade. Também, antes falando em economia, o governo federal, via Ministério da Economia, anunciou o diferimento, o atraso da contribuição para o Simples Nacional por três meses. Isso o governo abre mão, nesses três meses, de receber 27 bilhões, mas, em conta partida, depois do fim do terceiro mês, no quarto, vai ter seis meses para pagar o que deixou de receber. A gente espera que, até lá, a economia volte. E as políticas de lockdown sejam atenuadas ou extintas. É o que a gente espera. O bem, que é um benefício emergencial também, que permite acordos entre patrões e empregados, está na eminência de sair, ser publicado, e vai atingir diretamente 11 milhões de pessoas, que poderão fazer acordo com seus patrões, fazendo com que seus empregos sejam mantidos. O PRONAMP também está na reta final, que é um programa nacional de apoio às microempresas, empresas de pequeno porte, que nasceu lá com o senador Joajinho Melo, Santa Catarina, está em vias de ser publicado também. E, assim sendo, vai ajudar diretamente a grande parte daquele pessoal que trabalha em restaurantes, hotéis, que, com essa política de fica em casa, tirou-lhes o emprego. Outra coisa, o orçamento está previsto para ser votado hoje, previsto, caso seja votado hoje, nos próximos dias nós vamos antecipar o pagamento do décimo terceiro salário, a primeira parcela do pagamento do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas do INSS. A imprensa publicou hoje, até fiquei muito surpreso, uma fala da Angela Merkel, falando sobre o cancelamento de um lockdown previsto para a Semana Santa. E ali, ela fez uma meia-culpa e falou que foi um erro. Quem falou foi ela, isso eu estou lendo que está nos jornais. Já tem um jornal aí, como eu falei isso ontem, no cercadinho aqui, que eu estaria mentindo. Então, se eu estou mentindo é porque eu estou lendo todos os jornais. Os jornais erram, e muito, mas aqui, nesse caso, nós conferimos aqui, com o tradutor, realmente, ela falou tudo isso aqui. E alguns jornais disseram que ela teve quatro minutos de história. Cada jornal fez uma referência a ela sobre esse meia-culpa dela, esse cancelamento do lockdown por ocasião da Semana Santa. e diz, entre aspas, aqui a Angela Merkel, peço perdão a todos os cidadãos e a todos os habitantes da cidade. Outro jornal escreveu que esse gesto demonstra a capacidade de autorreflexão, que gostaríamos de ver também em outros políticos do mundo, com uma exceção, pelo menos. Diz também aqui que o lockdown causou danos irreversíveis à sociedade. Chegou a hora de falarmos em indenizações. Já pensou assim, isso vem para o Brasil? Vamos lá. O governo continua trabalhando. Vocês lembram um tempo atrás, há dois, três meses, fomos acusados que não tínhamos um planejamento sobre seringas, que iria faltar seringa no Brasil, faltava planejamento, faltava gestão, um ataque ali de três, quatro dias em cima do Ministério da Saúde, em cima de mim, obviamente, que não teríamos seringa. Vocês sabem que começou a vacinação e não se tem notícia em lugar nenhum do país que esteja faltando seringa. Senão o governo se preparou e a imprensa resolveu desgastar a gente, mentindo, sim, quase de maneira unânime, no tocante à questão de seringas. A mesma coisa agora, a questão de kit de intubação. Tomando providências, fizemos contato com várias empresas, entre a Cristal, a Unofarma, a União Química, para buscar aí o material, então, usado, os insumos para fazer a intubação. Espera, obviamente, que seja o suficiente. Espera que seja o suficiente. É uma corrida muito grande, além daquela que já não era mais esperada, né? E daí pode complicar, realmente. Mas estamos trabalhando firmemente no tocante. a todas as pessoas que, porventura, sejam indicadas para intubação, isso aconteça com os insumos. O governo também coordena várias ações. As ações coordenadas agora, a questão de ter ouvido muito na imprensa falar sobre cilindros de oxigênio. Então, até amanhã, começou uma operação dia 22, segunda-feira, e amanhã se encerra. De modo que chegarão 400 cilindros em Rondônia, 240 no Acre, 160 no Rio Grande do Norte, 100 no Ceará, e 100 na região sul. Bem como, né, a Força Aérea transportou 550 serins de oxigênio líquido de Belém para Macapá. Então, as Forças Amadas, como sempre, trabalhando. No último sábado, eu estive na comunidade conhecida como Chaparral, aqui em Itaguatinga. Então, fui à imprensa, não fui atrás, driblamos à imprensa aqui, porque se fosse, só ia publicar o que não interessava, né, e não o que eu fui fazer lá. Eu fui lá, como já fiz várias vezes na minha vida toda, como deputado muitas vezes, eu fui em quatro residências de pessoas da comunidade. A história é triste, né, foi em quatro, se fosse em dez, vinte, trinta, a história seria semelhante. Numa das casas, uma geladeira, tinha um chuchu dentro dela, mais nada. Na outra, uma senhora que, manicure, falou que era obrigada a ficar em casa, e tinha um ganho médio de três mil reais pelo trabalho dela. Zerou. Zero. Outra, que estava também em outra casa, trabalhava numa... numa franquia, juntamente mais nove pessoas perderam o emprego. Então, as pessoas estão em uma situação bastante complicada. A alimentação praticamente acabou, isso se reflete em muita comunidade, onde vive muita gente da informalidade, e a informalidade foi aquela mais atingida com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Vimos na televisão um apelo do prefeito de Aparecida, que a cidade, em grande parte, a sua economia vem dos fiéis que visitam lá a igreja lá, a Basílica, a Basílica, e isso aí praticamente zerou essa atividade. Então, ouvimos o prefeito falando que a cidade, além daquele pessoal mais humilde, a pessoal classe média também, que tinha comércio, etc., porque a ordem de fechar a via do governador e não do prefeito, acabou então muita gente jogada quase que a miséria lá. Bem, esse assunto chegou ao conhecimento do coronel da Polícia Militar Melaraúja, que atualmente é o presidente da CEA GESP em São Paulo, você deve conhecer, colocamos lá, é um coronel que recém comandou a rota em São Paulo, e a CEA GESP precisava de alguém de pulso lá dentro para realmente combater primeiramente os ilícitos, ele fez rapidamente, poucos dias resolveu isso, e ele se revelou um bom gestor também, vai continuar lá enquanto for presidente da República, e teve mais uma iniciativa, quase que diariamente tem distribuição de alimentos na CEA GESP, mais uma iniciativa dele, juntamente com os conveniados, eu não sei o certo aqui, mas em torno de 70 toneladas de alimentos foi recolhido, e o comboio partiu essa madrugada para a Aparecida. Então, entre hoje e amanhã, haverá distribuição de cesta básica, hortifruti, uma série de alimentos, mais variados possíveis, para a população de Guaratinguetá. Então, eu agradeço muito agora tinha que entrar, não, Aparecida. Agradeço o coronel Mera hoje, o pessoal da CEA GESP, caminhões do Exército Brasileiro também foram utilizados para esse deslocamento. Agora, a economia, se parar, pessoal, se a política de feche tudo, de forma radical, continuar, a gente não sabe onde vai parar o nosso Brasil aí. Então, na favela Chaparral, na comunidade Chaparral, vimos os problemas lá. Eu gostaria que, governadores, prefeitos, alguns devem fazer, com toda certeza, mas que a grande parte, a maioria fosse visitar essas pessoas para ver como eles estão vivendo. Que nós aqui, eu, por exemplo, são casos diferentes, a gente da República é diferente, mas um servidor público que trabalha na Prefeitura, no Estado, ou aqui no Executivo, vai ficar em casa com o salário pingando todo mês, não tem problema nenhum. Agora, se fosse ficar em casa sem salário, daí, obviamente, essas pessoas, esses chefes do Executivo, seriam pressionados pelos respectivos servidores. E, com toda certeza, a medida seria diferente. deixo bem claro, nós queremos combater o vírus. Lá atrás, quando tínhamos ainda o Mandetta, o Ministro da Saúde, o protocolo dele era o seguinte, fique em casa, quando sentir falta de ar, vá para o hospital. E eu questionei na época ele, vá para o hospital para fazer o quê? Porque eu não sabia. Para ser entubado. Então, essa política, no meu entender, não é certa. O que deve acontecer, no primeiro momento, quem sentir qualquer sintoma, que possa ser Covid, procure a Unidade Básica de Saúde, um hospital, e converse com o seu médico para ver o que ele vai receitar para você. Não tem um medicamento certo para isso ainda, de forma, de forma clara, não existe medicamento para isso. Mas o médico tem alternativas e pode salvar a sua vida com essa alternativa. Então, o atendimento imediato é bem-vindo e necessário. Se eu, porventura, for reinfectado, eu já tenho o meu médico aqui, já sei o que ele vai receitar para mim, o que me salvou lá atrás. Uma coisa importante também tratada no dia de hoje, juntamente com a Caixa Federal, na pessoa do presidente Pedro Guimarães. é uma sugestão que veio do ex-deputado federal Toninho Pinheiro e do seu filho Pinheirinho, de Minas Gerais. Nós levamos esse pleito aqui há duas semanas para o predo da Caixa e ele tomou uma decisão que realmente beneficia a Santa Casa. Primeiro, diminuiu os juros de quem tem empréstimo junto à Caixa Federal e também criou uma nova linha de crédito com carência de seis meses com juros bastante baixo. e esses bilhões que estão à disposição, caso a Santa Casa sim o deseje, porque é um endividamento, está à disposição das mesmas para que ela possa ter mais meios para melhor atender a população. Mas ainda, como sempre, foram autorizados mais 685 leitos de UTI para 11 estados e distrito federal. Então, quando o governador precisa, o prefeito requisita e a saúde aí faz o pagamento. É isso mesmo? Agora, a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial para a vacina Janssen. Então, mais uma vacina que, caso aprovada pela Anvisa, estará à disposição. E já foi comprada. Tem um assessor da saúde aqui dizendo que já foi comprada. e eu sempre disse. Não adianta querer fazer uma narrativa, né? Entre eu e a vacina existia a Anvisa. Tem que respeitar. Daqui a pouco começa a chegar a coisa aí de não sabe fabricar de onde e distribuir para a população e coloca em risco a saúde pública. Então, todas as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, nós compramos. Sem problema nenhum. o Brasil já aplica em média 500 mil doses diárias. Isso vai aumentar, pela certeza. Falta é o melhor interlocução entre a ponta da linha de estados e municípios com o Ministério da Saúde para que cada vez mais seja corrigida, com mais velocidade a quantidade de pessoas que são vacinadas. Eu falei medidas contra a vacina? Vamos corrigir. Não é contra a vacina, é contra a Covid. Encerrando aqui, é curiosidade, porque parece que só o Brasil é que tem problemas com a Covid. Muita gente pede pressa, nós reconhecemos isso aí. Tudo que for possível fazer, o Pazueiro fez atrás e agora o Queiroga continua com esse trabalho, mas a questão de vacinas tem uns problemas no mundo todo. aqui, notícia da imprensa. O Japão sofre lentidão em vacinação contra a Covid por falta de vacinas e seringas. O que não faltou no Brasil, está faltando no Japão. Com atraso nas vacinas, a Itália fechará lojas. Vacinação em Portugal enfrenta lentidão. Problemas que explicam por que a União Europeia está atrasada na imunização. estão problemas que vários países têm. Não é uma exclusividade do Brasil que não é atraso, é a quantidade de vacina. O mundo todo quer. Alguns acham que comprar vacina é pegar um avião aqui, lá fora e botar para dentro e trazer para cá. Não é assim, não tem vacina dessa forma disponível no mercado. isso vem de projetos, de acordos que fizemos lá atrás. Lá atrás e estão chegando aqui agora. Estamos fabricando no Brasil, se não me engano, 5 milhões por semana de doses, né? Quantos por semana? Não, 5 milhões, pouco mais de 5 milhões só lá na Fiocruz e Butantan, mais 5 também em Butantan. Então vai chegar 10 milhões por semana aproximadamente 10 milhões de doses por semana. E daqui a 3 meses aproximadamente o Brasil deve começar a fabricar a vacina do Brasil. A fabricar desde o início dela, o IFA, tudo dela. Isso é fruto de uma medida provisória de 2 bilhões de reais que foi assinada por mim em setembro do ano passado. Então em setembro do ano passado, o Pazuello já era ministro? Já. Assinou a medida provisória, eu assinei a medida provisória de modo que o Brasil então se preparasse para ter o IFA próprio e nós dominarmos toda a cadeia de produção das vacinas do Brasil. Então a previsão daqui a uns 3 meses, nós, maio, para maio, dois meses, eu vou dar 3 meses para dar um prazo. Então daqui a 2, 3 meses a previsão é nós começarmos a fabricar a vacina nossa no Brasil. O vantagem, com variação de sepa você pode rapidamente alterar um pouquinho a vacina e atacar essa nova sepa de forma mais direta, vamos assim dizer. Então o Brasil será, se não me engano, o quinto país, hoje é o quinto país que fabrica, o quinto país que vai ter a capacidade de fabricar completamente uma vacina própria. Obviamente, poderemos lá na frente, depois de vacinar toda a população, nós começarmos a exportar a vacina. Ok? No mais aí, pessoal, mais uma coisa? Pode encerrar aqui? Vamos ouvir os pígros, sai da frente, vamos ouvir os pígros dos is aqui, damos mais tempo para eu botar o pessoal dos pígros para trabalhar para comentar aqui o nosso trabalho. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, Facebook, YouTube, Instagram, nosso, juntos, está na ordem de 80 mil, Pingo nos is, 106 mil, Foco do Brasil 7, Folha Política 2, Jovem Pan News 25. Peço que quem está, quem está na, pessoal que está no meu Facebook, YouTube, Instagram, que passe lá para o Jovem Pan, programa Pingo nos is. Vamos assistir o Augusto Nunes, toda a sua equipe aqui, para comentar a nossa live e dar outras informações, um jornalismo realmente isento e responsável que orgulha todos nós. Muito obrigado, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.